Essa é uma canção do Chico Rei Paraná e o Chico Rei vai ser homenageado, por isso que a gente colocou aqui a introdução da música do Chico Rei Paraná dentro do informativo Nova Era, que é um programa noticioso aqui da Rádio Nova Era, porque o Chico Rei vai ser homenageado pela prefeitura de Vaipurã. O nome do Chico Rei, que foi um cantor de sucesso em todo o Brasil e que orgulhou muito em Vaipurã, até porque a sua origem é do município de Vaipurã. Hoje o prefeito Carlos Gil informou a nossa reportagem que um conjunto habitacional em Vaipurã vai receber o nome Chico Rei, do cantor Chico Rei. Veja o momento em que o prefeito Carlos Gil fez este anúncio. Esperamos aí, acho que temos uma reunião no dia 20, aqui em Vaipurã, até quero convidar a Rádio Nova Era para estar participando, acho que às 10 horas da manhã, às 11, nós vamos estar anunciando aí um conjunto habitacional com 250 casas, já está aprovado pela Caixa agora, são recursos do FGTS, são financiamentos, mas tem subsídio. Então nós vamos dar todos os detalhes, localização, já podemos adiantar que o nome do conjunto habitacional será conjunto habitacional Chico Rei, homenageando aí o grande cantor Ivaipurãense da dupla com Chico Rei e Paraná, nesse conjunto habitacional e a gente vai estar passando mais detalhes a respeito disso aí nos próximos dias, aí no dia 20 a gente vai estar divulgando. Aí o prefeito Carlos Gil, esse detalhe, né, que ele, nessa entrevista que ele concedeu a nossa reportagem, dentro do quadro Fala Ivaipurã e falando desse conjunto habitacional que será uma homenagem, então, ao cantor Chico Rei. Outras informações também foram repassadas nessa entrevista, nessa entrevista, esse quadro Fala Ivaipurã, o prefeito também falou sobre a chuva forte que atingiu o Rio Branco do Ivaí, que lá em Rio Branco causou danos no telhado de centenas de residências. Segundo o prefeito Carlos Gil, em Ivaipurã também choveu forte numa região lá do município, mas não houve danos significativos. Veja o que afirmou aí o prefeito. É, teve também a chuva de granizo, passou aqui perto da meia-noite, né, mas foi uma faixa pequena e de pequena as pedras não eram muito grandes, né, tamanho pequeno até médio. A informação que eu tive com o nosso chefe, presidente da Casa da Defesa Civil, né, que é o secretário Jaime Aires, né, se eu já quitava tudo em ordem, né, não tinha nenhum pedido, assim, de desabrigado ou outra coisa desse tipo, se quebrotelha foi de pequena monta, também falamos com o secretário da Agricultura, né, também deve ter tido alguma perca nessa faixa pequena, né, mas acredito em danos também de pequena monta, algumas obras em andamento, tá, fazendo aterro, sempre acaba perdendo algum serviço, mas faz parte até porque essa chuva, não tá nem previsto uma chuva nesse volume que caiu. Exato, agora, dessa semana, prefeito Carlos Gil, é uma semana bastante movimentada, assim como tem sido também as demais, sempre naquelas ações, né, procurando o desenvolvimento da cidade, com obras no perímetro urbano, na zona rural, esse trabalho importante que a prefeitura vai realizando, então toda semana é semana de muito trabalho, né, prefeito? Com certeza, hoje mesmo estava programado na parte da manhã, eu ia historiar em torno aí de umas, hoje o dia todo em torno de umas 20 obras aí, mas vamos fazer na parte da tarde, né, esperando dar uma secadinha, que o sol saiu já na parte da manhã, né, então realmente é a gente correndo atrás, né, e temos aí, teremos na segunda-feira uma agenda com o presidente da Coppel, com a diretoria da Coppel em Curitiba, pra gente tratar da questão da iluminação pública, né, então nós solicitamos a Coppel, que nos deu prazo, ao menos, eles querem dar um prazo de 60 dias, muito curto, a gente nem consegue levantar todo o acervo nesse período, então nós solicitamos aí seis meses pra que a gente possa estar assumindo, e principalmente que a população, né, que usa a iluminação pública não seja prejudicada. Vai estar conosco o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, né, e também os outros deputados aí que compõem a base aqui dos prefeitos do Vale do Ivaí, né, então foram convidados os 16 prefeitos que estão interessados na causa, já que outros 10, de alguma maneira, já tinham assumido, né, então esperamos aí conseguir esse pleito, outros pleitos que a gente tem também, de eles entregar o acervo, né, entregar a iluminação 100% em ordem em todos os municípios, então estamos esperançosos aí que dessa reunião, né, saia um acordo aí entre as prefeituras do Vale e a Coppel. Não assumir esse acervo é algo, acho que agora, inevitável, né, prefeito? É, bem, nós continuamos ali com a demanda que o Senado vote, né, se isso, se nesse meio tempo cair, né, não tem porquê, daí fica sem efeito essa normativa que a Anel colocou. Na Câmara já passou, mas no Senado como está parado, agora nós vamos pedir esse prazo, para dentro desse prazo a gente se organizar, né, e como eu disse, né, que a população de maneira nenhuma pode ser prejudicada por nem a Coppel fazer a manutenção e nem o município está preparado, é, para assumir, né, temos uma reunião já também na MUVIDO, todos os departamentos jurídicos desses 16 municípios, vai ser anterior, e mais o pessoal de licitação, então nós já estamos andando, né, independente dessa resposta que vai vir da Coppel, nós estamos andando já com isso. Prefeito, na semana passada o Carlos Gil falava sobre uma licitação para a construção aí de uma nova etapa de asfaltamento no município de Vaipurã. Deu tudo certo, Prefeito? Opa, tudo certo, foi assim na última hora mesmo, assim, porque tinha que ficar do período eleitoral, né, mas foi conseguido fazer a medição ainda no mês de junho, e o pessoal dá as entradas lá, né, do Paraná Cidade, graças a Deus, e a firma já está, já, já, já alugou casa, já está contratando funcionários, né, a Jota, a Jota Gabriel, temos informação que semana que vem já vai chegar aí uns 5, 6 maquinários dele, e a obra aí agora a todo vapor, aquela parte 1 que tinha, é, que tinha dado aquele problema na justiça, né, foi liberada, já estão trabalhando há duas semanas aí, como eu já te falei, é, né, já está acabando, as galerias já estavam prontas, o meio fio, eles me falaram que acaba até semana que vem, daí a obra se torna mais rápida, né, e também incomoda menos as pessoas, é só fazer a base e a capa. O pior já foi feito, então agora vamos ter uma, é, uma colada na outra ali, um volume muito grande de obras aí, são, são aí mais, mais de 6 milhões de obras de asfalto, já que é 8, mas 2 milhões já foram feitos, né, então, né, a população ali, a gente andou, é, andando no bairro ali, está bastante contente aí, né, com isso, esperamos até o final do ano aí, está, está, está concluindo essas duas etapas. Nessa semana, alguma viagem fora do município, prefeito? Não, não, como eu vou na, na, na segunda-feira, né, tem essa audiência da Copel, daí eu tenho, vou ter mais umas agendas lá na, na, na saúde, né, é, até a gente tem que agradecer lá ao secretário Michele, né, que tem, tem disponibilizado o raio-x aqui para o nosso pronto-atendimento, prontamente, né, a gente pediu, ele não tinha, ele ficou preocupado, eu falei, pô, o hospital não pode ficar sem raio-x, né, a gente está tendo que remover o pessoal e já rapidamente, já, 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 já mobilizou, é, então, realmente, a gente tem que agradecer e também vou tratar de outros, outros assuntos lá na, na, na saúde, né, e Instituto de Águas, temos que ter uma agenda na segunda-feira, é, lá na, 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 na nossa capital do estado do Paraná, em Curitiba. Chegando aqui um questionamento do prefeito, o pessoal perguntando aqui sobre aquela questão do SAMU, como é que está aquela implantação, está, é, está caminhando ou não? Bem, é, ainda ontem falei com a diretora do, 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 do SAMU, que é do consórcio, o EMP, que vai nos atender, né, eles são de Moarama, o concurso já passou o prazo de validação, está tudo certo, está, está validado, é, e, na realidade, é, eles estão andando, é, tinha alguns municípios, o pessoal não estava pagando, porque, na realidade, nós começamos, o EMP já pagou quatro parcelas, de vinte e seis mil reais, acho que é o que a gente paga, é, então, já estamos investindo no SAMU, né, para que a gente tenha uma folga, para que a hora que ele começa a funcionar, a gente já tenha recursos em conta corrente, é, então, a previsão está para o, entre o mês de setembro e o mês de outubro, eles estavam dependendo, acho que a regional fez uma cobrança, tinha uns municípios que não tinham pago nenhuma parcela, né, então, a regional cobrou, é um acordo firmado, né, e, então, acreditamos aí que, que, que vai estar tudo em ordem, até a secretária me falou que surtiu algum efeito, é, tem também o pessoal como estava usando aquelas ambulâncias, eles pediram para deixar tudo em ordem, as duas do município aqui, é, eu já fiz a parte de ambulância, se precisava fazer, deixar tudo com pneu novo, revisando, estamos revisando agora os equipamentos daquela UTI de urgência, por conta que, como ela ficou parada mais de três anos, não tem que dar uma revisada em tudo, aquelas partes cardíacas, né, para estar funcionando, mas já autorizei isso, então, até o mês de agosto, a parte nossa aqui, tudo em ordem, a parte da, é, da base, aqui de Vaiporã também, é, já está acabando de cobrir, ela vai funcionar ao lado da UPA, ao lado do nosso centro de saúde, já é uma referência, é, para as pessoas, e nós acreditamos aí que dê, dê tudo certo. Perfeito, mais algum recado aí, pra ver, por antes, posição? Bem, é, o, na semana, eu acho que, que eu não te falei, na semana passada, é, então, nós fomos contemplados, né, tivemos lá com o secretário Ortigara, eu, Silvio Petrasco, prefeito do Arapuã, né, então, aqui, esses três municípios foram contemplá-lo com uma, a nova fase da patrulha rural, né, que tão bem fez pra nós, quando trabalhou aqui no, na região, pra nós, ela fez quase 40 quilômetros de estrada, não é só cascalho, é readequação mesmo, levanta a estrada, faz caixa, é com projeto de engenheiro, tem que ficar tudo dentro da norma, né, se não, o estado, é, não, não, não valida, então, entre os oito consórcios escolhidos do Paraná, ou o consórcio aqui do Vale do Ivaí, é, foi contemplado, e, só que só três municípios que, que aderiram, né, então, município de Arapuã, do Arirã e Ivaiporã, né, então, pra nós, ficou muito bom, essa previsão, já temos previsão, que são, acho que são onze ou doze máquinas, elas já vão, tá chegando, já, já estão chegando em Curitiba, na Cor da Paraná, um volume grande de máquinas pra todo o estado, e acreditamos que em setembro, essas máquinas estejam, já aqui nesses três municípios, pra gente poder, realmente, fazer estrada de qualidade pro nosso produtor. A grande diferença é que essas máquinas, agora, não são alugadas, né, elas foram compradas pela Secretaria de Estado da Agricultura, né, então, vai ficar muito mais fácil de operar, nacionalizar, os municípios têm que arcar com os motoristas, com a manutenção, que nesse primeiro momento estão todos em garantia, nem vai ter, e com óleo e diesel, né, e também quando a gente coloca algum tubo, galeria, que a gente precisa fazer, os municípios também arcam com isso aí. E essas máquinas, depois, elas voltam pro estado, ou fica com os municípios? Não, vai ficar, como elas foram compradas, vai ficar destinada pra esse consórcio aqui. Essa é nossa agora. Vai ser nossa a hora que chegar. Então, esses três municípios aí vão ter uma condição excepcional pra desenvolver, até porque antes eram sete, então, levava um ano pra máquina voltar, né. Agora, eu quero ver, vai ser difícil pros prefeitos aguentar de abastecer essas máquinas aí, porque é um reforço de tantos aí pra nossa região, viu? E aí E aí E aí E aí E aí